Como é que é a Padroeira? Nossa Padroeira, Senhora da Cidade do Smolensk. É aquela lá? Que a pintura, este fresco foi... Sim, o fresco foi feito no século XV. Eu pensei que era um mosaico, mas não é? Não, é o fresco do século XV, que foi um pouco repintado no século XVII. Isto é a entrada principal, a entrada do sul, para que o nosso deserto entrava e depois saiu. E de dois lados da entrada, os arcanjos, com uma espada que quer dizer que vai proteger todos os ortodoxos que vão entrar. Quais são os arcanjos? Os arcanjos dos dois, sim. Eu só sei o da espada que era o guerreiro. São Miguel? E o outro? Deve ser o Miguel, sim. São Miguel e... O outro está lendo, né? Gabriel, muito bem. Obrigada. Obrigada.